De defensora, mas aí vai as mesmas armas do Castle, tá ligado? Não, mas não precisa usar a habilidade dele, usa o personagem, pega o Castle, o Castle também é nerd... Ah não, Castle é 2 e 2. Pega o... aqui ó, tem o Jäger, tem o Bandit... Quem mais que tem de leve? Não são muitos. A caveira, mas a caveira é foda. A caveira tem que jogar muito de pistão. Tá, é. Eu vou tentar jogar com ela, primeiro eu tenho que fazer uns 10 caça-terrorista. Pra treinar bem a pontarista de falar. Ops! Claro, muitos. Nem tem que fechar aqui nessa bosta. É. Renan, 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 dá um escopetaço no alçapão. É. É. Agora o Pedro. Oi. Aham. Fecha as portas, Renan. A porta principal aqui do saguão. Ah, explodiu a porta aqui. Aqui não tem ninguém, mano. Estão com um pulso aqui. Ensino com um pulso. É. No! Tchau. Seu... Tchau. 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 Tem uma Ashe aí, tem uma Ashe aí Ah, me fulha Fiz arrumar, sabia que tava de 7 esse truco Onde que tu morreu, Lucas? Lá na sala do piano Do fuz da rua Sala do piano? Ah, entendi Sala do piano, mano Lá do banheiro lá No urundário lá Ah, tá, 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 tá Ué, tem 2 aqui comigo, mas eu não tô achando esse cara C4 preparado Não põe a cara, não põe a cara que o alçapão aqui onde eu tô, ele pega a entrada aí Se eles resolverem entrar Ó, tem a Ashe aí Não, tá atirando no Leco, mas daí eu tô atirando nela É por munição Matou? Não Não, não Tá, falta só a Ashe, eu acho Tá aqui Ashe Tá lá na porta, lá na escada, lá embaixo A Ashe tá até sem mira Ela tem que me matar, é? Ela tem que me matar Que desculpa Que desculpa Que desculpa A gente tem aquela tweetzinha, bonita Pode-te-te-chero Vai se mesmo, a gente vai atolar o Luiz lá, o Renan Falta dez, falta nove mil pra bater a meta Aham Uma semana pra Tomara, né Porra, imagina, nove mil pra bater a meta Falta uma semana pra fechar o mês, hein Sim, sim, é gente boa, cara O cara é... Foi o Pedro que fez o toca-veira Você tá reclamando que tá desempregado, foi tudo que pediu pra te mandar embora? Localização do container biológico desconhecida, permissão pra combater Onde é que tá? Tá lá em cima, ó Tá lá em cima, ó Falta uma Claymore nessa parte aqui Onde é que estamos? Tem um cara dentro do banheiro lá, bem agachadinho Desgraçado Desgraçado Pra baixo, pra baixo Aí, pra baixo Bem pra baixo, Pedro Aí Tava bem aí quando eu matou de ciência Aí, ó Ah, é Ah, os bichos não morrem, mano Ah, sério que não pegou nenhum tiro daquele na cabeça Eu... Eu mirei ele de cima, cara Meio que tem fobia, deve descer ou não? Alguém, alguém pega a janela do... Do banheiro lá porque tinha alguém lá Ah, vai se foder Tem um... Tem um Eger aí, ô, Renan Repondo carregadores O que é que a cadeira passou pra cá? Ô, Renan Dá a volta e pega... Vai na janela do banheiro Eu acho que... É... Vira à direita aí Eu acho que é do outro lado, hein Aí, ó Só vem Só vem, só vem A cadeira passou pra aí, Lucas Cuidado Tá, acho que a janela tá à tua direita, Renan Tem clamor, Lucas Acho que é aí, ó Vai indo pro lado Essa aí, ó Vai ser essa aí Ah, o Lucas roubando o kill do Fabiano Eu acho que é entrar... Olha aí, ó Viu? Último inimigo sobrevivente É só que tá aí, Renan Entra Tem... Tem três contra um Ah, só se desgraçado Ela tá lá na... Peraí aqui Ela tá lá aqui no escritório, sabe? Essa câmera da morte nem pegou nenhum tiro nela Meu Deus, ela errou muito tiro Só na costelinha Tem um cara leve Isso, Perno Pode ser Ela é boa? Ela é rápida também? Ó, é agora, hein Acho que eu subo lá pra fechar o sapão Fechamos dois? Aham Marca ele aí Marca 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 Ele não precisas 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 Minha Não precisas Tem Sebe Sebe Não Dron efici Ah, dá pra pegar os caras aqui Uhum Eu acho que é que é do... ...badici Eles estão em cima Eles estão em escaminhos Eles vão abrir esse sapão aqui, ó E eu marquei aqui Eu acho que eles vão pela escada Pira a escada, caracol Não, pela outra Não, a rebanha acabou de descer aqui Mentiras Ô Renato, pera, pera, pera A rebanha tá nessa escada pro lado, ó Essa aí Porra, mano Aí já brilhou o sapão lá em cima Tô na direita, Lucas, eu acho Não? Tô defendendo? Ah, merda Como eu não matei aquela vagabunda, cara Ô meu, eu enchi essa... Essa puta de tiro Como é que ela não morreu? Porra Quem é? A Ribana? A Twitch? A Twitch? Ela tá trebando que ela não tava mal ali Ó Ó Essa é a sala brasileira Cê 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 Pera, espera ela, espera ela Oi? Oi? Tá, tem que, né Ai por que no Aham Duolinho mesmo é só no cu a galo em só no corpo e aí eu tô no meio da vagina ali a e aí 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 e aí